oi galera aqui está mais um vídeo e hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de um jogo muito legal eu estou no livro nível 8 você tá nível 17 até chegar esse momento que a gente acha um jeito de conseguir uma coisa para voar quem vai voar eu estou aqui já falando uma coisa que desavou ah tá parece uma cadeirinha de bebê vamos lá vamos para a partida não se esqueça de se inscrever no canal aqui do tapa olho azul para ganhar vários brindes vários brindes a partida a partida você quer ou pá de levo apenas a partida divertida para a gente se distrair aqui nesse dia de domingo é é sábado a mesma coisa domingo sábado é tudo fim de semana e como amanhã é sexta-feira então tá tudo jóia tá tudo bem calma aí que eu vou fazer uma partida para nós você vai fazer uma partida eu vou fazer uma partida para nós pode entrar o cara tem o freezer é igual você miguel estamos aqui gravando esse vídeo esse cara entrou junto está no nível parecido com o seu gabriel compa no evo 2 13 eu tô vendo 16 não embaixo do levo 16 aí eu tocar mais tá lá de fora é bruguetita bora começa logo começa 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 vai começar eu vou ganhar vou ganhar dessa vez eu vou ganhar vou colocar todos os meus curirins aqui eu vou botar aqui ó sabe quem eu vou botar o cristalzinho o cristalzinho é o nome do personagem é é o diamantezinho isso culilin 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 derrote esses cabeções diamantezinho esses cabeções roxos vocês não colocaram ninguém ainda só eu coloquei o personagem eu também botei botar outro culilin aqui ó tô botar outro aqui é o cristalzinho tá vendo o cristalzinho aí o cristalzinho aqui ó aqui ó o meu personagem isso aqui embaixo essa coisinha ridícula aqui quê que coisa mais blá 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 que coisa mais blá ele é fraco ele não tá fazendo nada ele não dá nem pra ver que existe aí você não tava no seu fã ele tá batendo ele tá batendo nos bichos e respeite ele não é só porque ele é pequenininho que ele é fraco o gabriel aqui colocou o que colocou um personagem da satsuki né da katsuki a katsuki vou colocar uns uns como é o nome desse cara mesmo oh meu deus esqueci o nome dele da espadona ichigo cuidado pra não botar tanto pudim porque se você botar tanto meu computador lava tá bom tá não só colocar só esses dois ali mesmo que é pra ser tipo a primeira defesa já evolui os dois ou menos uma vez porque vai vir os poder full só uma vez é uma vez pelo menos ah tá pra fazer ter os power full né é os power full agora eu vou botar o meu o meu o meu o meu coisa vai curirinho eu vou botar o que lua que lua já fiz uma evolução ó chegou dois dois power full aí vô você fica de brincadeira você fica de brincadeira eu não tô de brincadeira hoje não mas hoje é domingo amanhã é sexta-feira é todo dia tem brincadeira vai curirinho vai curirinho curirinho ou curirinho ele tá poder full poder full ainda não deu pra evoluir mais os curirinhos eu tô no setecentos agora vamos o pain isso ainda bem o pain o pain nos salvou mesmo que ele esteja um vilão mas ele me salvou dando um shibaku pensei dando um que rapaz um shibaku pensei cadê a próxima onda e a taia evolui esse aqui lua evolui ele de novo e de novo pronto meu primeiro curirinho só falta mais uma evolução o que é isso aqui flutuando parecendo um monte de a terra é uma arma sua é o que é isso aqui flutuando parecendo um monte de não é a arma do cara é um shibaku pensei nossa não é foco é perai evolui logo o ultimo curirinho não droga ainda falta evolui esse aqui e assim e assim pronto olha meus peruos a galera toda esse cara é tudo da katsuki o cara gosta muito dos dos vilões não é porque os ferintens são os melhores ferintens mas não é escolhido a gente que escolhe né é mas são os ferintens e o cara tem o frizz é eu vi que ele colocou o frizz aqui ó para quem não conhece o frizz é e longe de dragon ball frizz esse é o frizz aqui o pessoal da katsuki o outro esses são os vilões olha aí olha Olha os curirins o... seu, o... o... é... os preenches ta matando o curirin aqui ai O meu curirin? OI Por quê? É olha ele na verdade não ta matando é um mana ai olha pra isso fica olhando Ah, ele tá tirando através do Curilin, que bizarro. O cara até comentou, não sabe. Onda C, não, 9. Onda 9. Meu primeiro Curilin já tá no máximo. Deixa eu ganhar mais dinheiro pra evoluir o outro. O Curilin já tá no máximo. Ó, que o Curilin é bom, viu. O Curilin é muito bom. Mas não sei ali. O Carma que ele tenha é um yo-yo e a cara dele seja muito ruim. Ele é bom. Eu vou botar já um... Um cara que solta fogo pela boca. Bom, meus dois Curilin já estão no máximo. Só falta evoluir o máximo do Ichigo. O ar cair aqui. Meus dois Curilin já estão no máximo. Eu já vou botar... Mas não só vamos botar. O meu Killua não tá deixando nem passar daqui. O meu Killua não tá deixando nem passar daqui. Oi. É por causa do Nelski Lua. Olha, nem deixa daqui. Nossa! Aquela é a Mega Bola de Freezer, olha só que legal. É a Genk Dama dele. Chama Genk Dama também? Eu vou botar mais que Lua. Eu vou evoluir esse Nats. Quem conhecer comenta. Como é o nome? Como é o nome do cara? Nats. Nats. Tô tentando colocar mais um cara aqui, mas não tô conseguindo. Será que ele fica no alto também? Não tá nem passando daqui. Nossa, nossa tropa tá boa, viu? Aí já cada um é F12. Acho engraçado que ninguém tá passando. Ninguém tá passando daqui, ó. E aí, o nome do cara C arrasou na internet. Também só essa bola, essa bola de luz do, do Freezer Detona todo mundo. Já tá na 12 de 15, falta só mais 3. Será que eu sugo na nave? Ponto de vista da nave Em cima da nave agora Mas deixa eu evoluir um pouco mais esse cara aqui Ó Já tá no máximo Ó Já tá no máximo Já evolui esse Kiowa pra lá e no máximo Tô vendo que tá bom E o Kuririn Dando os Os Rasen Os Rasen Rasen Gai é o nome do golpe dele Eu não lembro Eu assisti a Dragon War e não lembro Rasen Shuriken Rasen Shuriken de Naruto rapaz Tá maluco é Velho Aquilo é muito bom Ainda bem que eu consegui ele Eita Essa lentidão Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu não vou nem preocupar mais em colocar mais ninguém aqui nesse jogo Porque Tá todo mundo tão retado aí Eu vou botar mais que lindo Porque Vou colocar um cara aqui no fim só de pirraça Aqui não precisa Dá pra evoluir o máximo Ele já de uma vez só Eu vou botar outro ponto de vista aqui Pessoal ver a luta Vou botar outro ponto de vista aqui Você vê que a gente tá detonando todo mundo aqui Ó Esse vai ser o vídeo Eu coloquei um cara lá O nosso companheiro aqui Gabriel também colocou um pessoal aqui No final também Vou colocar também Vou colocar também Vou colocar mais desse cara aqui Aí eu já dou uma evoluída legal nele Aí eu já dou uma evoluída legal nele Hehehe É engraçado né No desenho ele consegue agarrar o cara Pelo rabo E... E... Estrangular Já tá no miniboss? Não... Já vai chegar no miniboss Full clear Acabou Pegou Acabou Acabou Ganhamos um soldado freezer É... Que que você acha da gente fazer um survival mode antes de acabar o vídeo? Um que? Como é que é isso? Survival mode Mode? Tá pode ser É o Infinity Mode É o Infinity Mode É o Infinity Mode Que... E tudo É o Infinity Mode É o Infinity Mode Tá lagando Tá lagando Você falando aí tá lagando Tá lagando tudo Parece que tá chovendo Oh meu Deus Ah não Vem cá chovendo Ah não Vem cá chovendo E... Em vez de botar o cristalzinho Eu vou botar sabe quem? Naruto Otimuden Eu vou botar sabe quem? Luke Skywalker Nãão Vou botar Orochina O da linguinha O da linguinha O da linguinha O da linguinha Zé Língua de Cobra O da linguinha linda O da linguinha linda Zé Língua de Cobra Língua de... De é... Eu gosto dele por causa da língua dele Que horror a Maria Dá nojo aquele moleque Sabe, ele é o meu personagem favorito de Naruto Não, o personagem favorito de Naruto é a minha Sakura Sakura é o meu personagem favorito Ó, tô chegando É, eu tô vendo você lá atrás e longe Chega aqui pra gente poder se despedir Dá tchau pra galera Tchau galera Até o próximo vídeo Cadê você? Você tá parado ali? Pode me imitar Vou subir aqui pra ficar mais na sua altura Aí você fica mais pra frente Pronto Aí, pronto Aí estamos lado a lado agora É só virar aqui, ó Pra onde eu tô virado Senão você tá de costas agora Você tá de costas pra câmera Pronto Tchau galera Dá tchau 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 Não se esqueça de escrever Até mais Tchau 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 Tchau